Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz e agora continuamos a série do Inside, bora lá mano! Eu ainda não descobri o que temos que fazer aqui Não consegui jogar essa parada aqui dentro, sempre que eu jogo ela volta Então vamos ver, alguma coisa tem a ver com essa caixa aqui né Então vamos ver aqui do outro lado se tem alguma coisa para fazer com ela Ah, tem alguma parada aqui em cima Não, não é um botão não, o que é isso? É uma lâmpada Boa, conseguimos abrir a porta Eu vou levar essa parada, essa caixa Com certeza que tem alguma coisa aqui, alguma cola Sei lá velho, tem alguma coisa O que é isso? Parece um forno Deixa a caixinha aí de lado isso Hum, é um forno velho Temos que queimar a caixa ou nos queimar? Deixa eu ver Não tem como nos queimar São muitos corpos, mano Vamos ver a caixa A caixa foi hein, a caixa queimou Caralho, tá quente essa porra Putz, joguei na água Bom, vamos lá jogar de novo então Eu acho que o esquema é esse hein O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A caixa é a volta velho Não é não queimarmos aqui com fogo né Pra passar rapidão Ai, mas Putz Talvez eu precise jogar por cima e pegar Caraca, vai ser embaçado hein Já joguei, peguei de volta Pessoal, ele joga aqui por cima, corre, corre, corre! Ai, quase, acho que é isso mesmo, hein? Eu acho que é isso mesmo, mano! De novo, errou! Caraca, tá mal de mira aí! Se eu jogar mais pra cima... Agora vai, agora vai, agora vai! Ah, eu esqueci de segurar! Mas foi, mas foi, velho! O esquema eu acho que é esse! Só pode ser, né? Vou botar aqui no fogo de novo... Olha, não é fácil não, velho! Não é nada fácil! Rápido, precisa ser rápido! Boa! Agora vai ser embaçado, hein? Boa! Conseguimos, mano! Caraca, velho! Ainda pegou fogo isso aqui, mano! O pessoal lá atrás está acompanhando, né? Pô, acho que temos que jogar aqui agora! Talvez exploda a parada! Boa! Olha o pessoal nos olhando ali, ó! Aí, abriu essa porta! Será que vamos ser esse bicho feio aqui, esse monstro de gente pra sempre agora? O que que é isso? Alguns vagões, não sei o que dentro! Tô levando, né? Provavelmente vamos precisar, né? Tem um guindaste ali... Deixa eu ver, velho! Consigo pular ali? Não, né? Tá, agora ferrou, hein, velho! Deixa eu ver se eu colocar isso aqui no meio... Exatamente na marcação ali, ó! Opa, tem como segurar aqui, hein? Opa, tem como segurar aqui, hein? E soltar aquela parada que ele tem na mão! Aí, boa! Era exatamente isso que eu queria, mas... Deu muito certo! Muito, muito certo! Pula, monstro de gente! Foda, velho! São os barulhos que eles fazem, mano! Cada pessoa fazendo um barulho, mano! É bizarro isso! Vamos lá, passar por esse buraco agora! Tá, eu queria muito saber, velho, onde estamos indo, o que estamos fazendo... Tá, que eu acho... Temos que jogar ali, eu acho que temos que ligar ele... E depois jogar... Tô achando que é isso, velho! Mas... Fora que não tá dando pra ligar... É, não tá dando pra ligar... Olha, ele não liga, velho! Só pega! Deixa eu jogar ali pro cara! Tu não me ajudou em merda nenhum! Ah, ele vai jogar de volta! Ou não! Não, jogou de volta, não! Ah, jogou de volta! Ah, jogou de volta! Ah, ele ativou! Vai, vai, vai! Boa! Pô, o cara nos ajudou, velho! Ah, mas fecha! Vá, cara! Me ajuda de novo, mano! Pô, o cara me ajudou! Gente boa, velho! Você queria me prejudicar, mas acabou ajudando! Ei, tá falando, ó! Joga ali em cima! Pô, o cara é gente boa, velho! Puxou! Bem baixo! Puxou! Ai, foi zoado, hein! Pô, a primeira... Primeira vez foi perfeito, mano! Só que eu demorei! Eu pensei que ficava aberto direto! Só que não! Vamos lá! De novo! Puxou! Olha, ele fica apontando pra eu jogar pra cá! Vai, 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 vai! Boa! Passei! Eita! Que tem gente aqui! São pessoas ali atrás, não são? Ai, caraca! São pessoas que estão nos olhando! Eita! Nos trancaram aqui! Será que nos trancaram aqui? Não! Não tem como! Esse jogo não tem como voltar no respawn! Tem como sair daqui! Ó! Arrebentei alguma parada ali! Tô arrebentando tudo aqui, mano! Tô arrebentando tudo aqui, mano! Aí, ó! Achamos alguma coisa! Vamos ver se dá pra tirar essa grade! Deve dar pra tirar essa grade aqui, hein! Somos muito forte, mano! Bora lá! Estamos um pouquinho gordos, né? Um pouquinho cheios de pessoas! Pessoas! Vamos lá! Vamos subir aqui, hein! Devemos estar chegando no final do jogo já, hein! Caralho! Isso aqui é muito nojento, velho! Tá! Agora tem que ser pro outro lado! Será que eles vão explicar alguma coisa no final? Deve ter um puzzle final muito foda assim, né? Eita porra! Peraí que estamos pesados pra caralho! Quase não saio pra caralho! Acho que é assim que vamos destruir isso aqui, hein! Eita perra! Saímos da fábrica, hein! Estamos no meio do mato agora! Uma montanha caindo, despencando! Não tenho mais o controle aqui! Não tenho mais o controle aqui! Eita! Será que o monstro de gente morreu? Eu não consigo mais mexer não, velho! Não consigo mais mexer não, velho! Não consigo fazer mais nada aqui! E aí, jogo! Tá dando uma afastada, né? A imagem! Será que é isso? Acabou? É, tá dando uma bela, uma afastada a imagem! Tá então! Final de jogo, mano! Final aí do Inside! Porra, fiquei meio decepcionado, mano! Não explicaram nada da história! Não entendemos nada da história! Será que eles vão, sei lá, lançar um livro, um filme para explicar a história do jogo? Eu não entendi nada, mano! Eu gostei muito do jogo, velho! Achei o jogo do caralho, mano! Eu gosto muito de jogos indies assim, velho! Estilo Limbo, né? O que foi o Limbo! Será que esse Inside é dos mesmos criadores de Limbo! Gostei bastante, porém não entendi merda nenhuma! Éramos um menininho que podíamos controlar pessoas, né? Que eu chamava de zumbis! Nós estávamos fugindo de pessoas e cachorros e do nada viramos um monstro de pessoas! Viramos não, né? Nos fundimos com eles e, velho! Morreu o moleque, morreu todo mundo! Não entendi muito bem! Vamos ver se vai ter alguma cutscene, alguma coisa aí ao final dos créditos! Eu acho que não, velho! Mas, como eu disse, um jogo bem legal! Curti bastante! E não foi uma gameplay tão longa, né? Quantos vídeos deram aí? Cinco, seis, por aí! Ou sete, talvez! Não passou de sete! Eu gostei bastante! Bom, galera! Então é isso! Vou ficando por aqui! Digam aí o que vocês acharam do jogo e também digam aí o que vocês acharam da história! Se vocês entenderam e se vocês entenderam o que vocês entenderam, tá? Digam aí nos comentários! Depois vocês vão me ajudar a entender também, beleza? Então é isso! Dê um like, um favorito no vídeo se você gostou e vai ajudar a divulgação no canal! Se inscreva caso não seja inscrito! Muito obrigado a todos acompanhando mais essa série aqui no canal! Então é isso! Muito obrigado pela visualização e até mais! Tchau! 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 Tchau!